De acordo com a Polícia Civil, o esquema de exploração de jogos de azar funcionava sob a falsa fachada de comércios nas proximidades do mercado municipal Pedro Ludovico, em Goiânia. A gente estava investigando uma questão de receptação de produtos furtados e roubados e investigando ali quem seriam as pessoas que participavam de crime naquela região, a gente também tomou conhecimento dessas situações de casa de jogos de azar. E aí a gente efetuou essa operação no sentido de reprimir essa atividade que, assim, ela pode parecer inofensiva, mas ela integra ali uma série de... uma organização criminosa, né? Ela movimenta o crime da região. A polícia encontrou nos fundos de dois estabelecimentos máquinas caça-níquel e maquinetas de jogo do bicho. Durante a ação policial, seis pessoas foram conduzidas ao quarto DP de Goiânia. Entre elas, cinco comerciantes e um idoso que jogava no local. Completamente envolvido com as apostas, o jogador nem percebeu a entrada dos policiais. Foram apreendidas 17 máquinas caça-níquel e duas de jogo do bicho. O delegado que comanda as investigações explica que a exploração de jogo de azar configura infração penal punida com prisão simples, de três meses a um ano. Foi lavrado o TCO e elas, na questão de TCO, elas podem ser colocadas em liberdade imediata, mas essas investigações, elas podem se aprofundar e a gente apurar ali crimes mais graves, né? Relativos à associação criminosa, até mesmo à organização criminosa. A psicóloga Georgia Bueno atende pacientes viciados em jogos. Ela explica que a dependência é parecida com a de quem tem vícios em drogas, álcool ou até compulsão por alimentos. Todo ser humano tem aquele vazio existencial que foi constituído lá na infância. Conforme a gente vai crescendo e não consegue repor, o que o nosso cérebro entende, vou dizer de forma neuropsicológica, ele entende que está faltando prazer. E o prazer a gente sabe que ele passa por uma via chamada via dopaminérgica. Então existe uma via que a gente pode despertá-la de forma externa, com estímulos, por exemplo, como drogas, listas ilícitas, assim como os jogos. O vício em jogos causa graves prejuízos que vão muito além das perdas financeiras. Destrói tudo, é o que eu mais vejo por aqui no consultório. São famílias destruídas por conta do vício. Esse vício do jogo, ele é muito destrutivo. O bebê, enquanto joga, ele faz parte. Por quê? Esse indivíduo, ele precisa relaxar, ele entende que o processo da bebida, ele rebaixa a minha consciência. Olha só, mais uma vez, eu entro num automático. Eu relaxo aquilo que me diria assim, ó, isso está errado. O meu juízo de valor, o meu juízo, a minha crítica autocrítica, eu rebaixo. Quando eu tiro ela, muita coisa pode vir a acontecer. A psicóloga destaca a importância de procurar tratamento. Por detrás de um vício de jogos e bebidas, tem com certeza uma depressão. A gente diz um transtorno de humor. E é possível tratar. Com certeza, com certeza. É possível tratar e rever toda uma vida, né? Que está aí por ser vivida ainda.